Frida quer aprender, tá? Vamos, Frida! Frida quer aprender a organizar os lacinhos! Organizar os lacinhos! Como criar um guarda-roupa inteligente? Yara, passo número 1. Eu tô saindo bem direta ao ponto. O que é um guarda-roupa inteligente? Bom, um guarda-roupa inteligente é onde você tem as peças essenciais pra vida que você leva. E aí tem muita gente que tem no guarda-roupa a vida que sonha, não a vida que leva. Isso é interessante, né? Eu quero muito ser igual a fulana. E aí deixa de ser você. Você quer um cafezinho? Hoje temos uma convidada aqui no Café com Fats, um brinde. Se apresenta pras pessoas te conhecerem. Eu sou Yara Quaresma, consultora de moda e imagem estilo. E uma das minhas missões no mundo é deixar o guarda-roupa mais inteligente. Quando eu recebi o convite, eu falei assim gente, esse é o tema da minha vida. o que eu vivo com as minhas clientes. Ai, que legal. Vou deixar todas as redes da Yara aqui embaixo pra vocês conhecerem e acompanharem. Inclusive, eu fiquei sabendo que ela vai criar um canal no YouTube. Ai, gente! Eu falei que primeiro vou fazer um... Se você não for criar agora, você vai ter que criar porque eu já falei. Então vamos lá. Se a gente fosse separar por passos assim, como é que seria? Eu tô perdidinha em tudo, né? No meu estilo, no meu guarda-roupa. É claro que quando a gente faz um vídeo desse a gente não vai conseguir falar pra todas as realidades, né? Tem gente que vai ter 10 peças, 400 peças, 800, nenhuma, né? Então, que você tente se adequar assim dentro da sua realidade. Eu acho que é um desafio também para as pessoas hoje em dia com esse mundo digital. Mas como seria, assim? Como eu começaria? Bom, comece pela sua rotina de vida. Então, por exemplo, tem pessoas que de segunda a sexta, né? Elas têm uma rotina de trabalho. Então, de 7 a 17. A média, né? É diferente. É a média. De 7 a 17. E aí, vamos dizer... Ah, eu trabalho de uniforme? Não trabalho de uniforme? Ou eu tenho um código muito rígido pra esse trabalho? Porque aí eu já tenho aquela semana toda estruturada. Não tem muito o que fazer, mexer ali. Não, exatamente. Então, você já tem que ter essa estrutura. E daí, por exemplo, casos da vida real. De chegar no guarda-roupa das minhas clientes, roupas lindas, maravilhosas, vestidos, belíssimos. E daí, tem gente que pensa que consultoria de imagem e estilo é pra quem se veste mal. E não é, né? Não. É pra todo mundo. Não, é pra todo mundo. O que que acontece? Se a pessoa quer mais estratégia também fazer compras mais inteligentes e assertivas. Então, olhando pra esse guarda-roupa que tem esses vestidos lindos e maravilhosos, quantas vezes eu já cheguei na casa dessa minha cliente e perguntei o seguinte. De segunda a sexta, de 7 às 17, você trabalha uniforme. À noite, você tá fazendo um curso. Então, que horas que você tá saindo? Ah, no sábado eu tenho compromissos às vezes no horário de almoço. Eu saio pra almoçar e raramente eu saio à noite porque eu não sou uma pessoa muito... Mas tem um monte de vestido. Mas tem um monte de vestido. Ah, entendi tudo já. Entendeu? Tem um monte de vestido lindo, que são lindos, maravilhosos, mas não tem nada a ver com a rotina dela. Então, acaba que o vestido não tem muita funcionalidade. Então, você pode achar a roupa linda, maravilhosa, mas você tem que pensar, essa é a vida que eu levo ou essa é a vida que eu sonho? A Frida quer aprender, tá? Vamos, Frida! A Frida quer aprender a organizar os lacinhos. Organizar os lacinhos. Ai, eu tô te embolando toda porque eu só consigo sentar com perna assim, ó. Sério, vocês são assim. Eu só sento com a perna de índia. Eu tô aqui invadindo todo o espaço da Yara porque eu tenho esse programinha. Mas, continuando, guarda-roupa funcional. Aliás, peças funcionais pra sua rotina. Pra sua rotina. Então, por exemplo, qualquer convite normal que acontece, você tem que ter a roupa pra aquela vida. Ah, surgiu um casamento, uma festa noturna, uma coisa diferente. Aí sim você vai pensar. Ah, faz muito sentido porque é uma coisa sazonal. Exatamente. Então, não adianta você pirar com aquela promoção, sabe? Com aquela loucura de nossa, que roupa linda. Sem você pensar. Ah, isso tá na minha rotina de vida. Então, o guarda-roupa inteligente, ele é meio que um propósito. Ele é um estilo de vida, tá? Então, por exemplo, eu e Yara não sou minimalista. Eu sou essencialista. Esses dois conceitos, eles convergem na direção de sustentabilidade. Eles convergem na mesma direção. Mas são conceitos diferentes, tá? Então, um guarda-roupa essencial, ele automaticamente, ele é inteligente. que ele raciocina isso. Faz sentido o quanto faz sentido na minha vida. Entendeu? E o minimalista? E o minimalismo, ele vive com o mínimo possível. Ah, tá. Então, eu acho que eu tô nessa categoria. Eu sempre... De essencialista, no caso. Aham. Eu sempre falo que eu sou minimalista. Mas não é que eu vivo com o mínimo possível. Porque as minhas peças, elas, cara, elas se casam tanto. Elas têm um relacionamento, assim, umas com as outras. Eu consigo fazer vários looks diferentes sem sair do meu estilo e sem precisar investir horrores todo mês, né? E tem gente que até fala assim, poxa, eu queria muito ter um estilo, mas eu nem tenho dinheiro. Dando essa ideia de que só tem estilo quem tem dinheiro. Você acha? Não, pelo contrário. Inclusive, eu acho até o seguinte, que há uma distorção dessa realidade no sentido de que é com o menos possível que você desenvolve a sua criatividade. É verdade. Pensa. Ah, se eu sou a ricona ou se eu sou aquela pessoa que, né, a influenciadora que ganha mil coisas de todo mundo, então, é fácil você fazer combinações super inusitadas. Criatividade raiz é com o mínimo possível mesmo. Nossa, faz todo sentido. Até porque, às vezes, você tem aquela pessoa que tem aquele guarda-roupa lotado, ela abre a porta, fica na frente, assim, e fala, Nossa, não tenho nada pra vestir. Quem nunca? Se você já passou por isso, comenta aqui. Quem nunca? Isso acontece muito. Mas tá, próximos passos. Isso. Então, olha só, o guarda-roupa inteligente, ele é um propósito. Nem todo mundo quer um guarda-roupa inteligente, tá, Letícia? Mas, o resultado prático de quem não está atento a isso é essa informação. Compro, compro e nunca tenho o que vestir. Entendi. Ou então, compro, compro, mas só uso as mesmas roupas. Entendeu? Então, isso é o momento da gente parar e refletir se faz sentido essa loucura, sabe? Você acha que a pessoa que ela faz essas compras, assim, que não são muito essenciais, ela também está um pouco perdida no próprio estilo? Ai, com certeza, tá? Com certeza. Essa ideia de entender o seu estilo, as suas modelagens, as suas cores, ela traz uma apropriação e uma paz que você vai olhar pra aquela coisa, vai dizer assim, nossa, lindo, maravilhoso, mas não é pra mim. E tá tudo bem, sem sofrer, entendeu? Sem sofrer. Sem sofrer. Palavras de quem já foi muito consumista. Ah, é? Você já foi muito consumista? Muito consumista. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter meu próprio dinheiro e tal. Agora eu vou comprar tudo que eu quiser, igual filme. Nossa, eu dei uma surtada. Muitas meninas têm esse relato também. Eu dei uma surtada. Que consomem demais e até associam isso a um bem-estar, assim, né? Isso é bem preocupante. E não vale a pena, porque no final das contas você vai continuar se sentindo a mesma coisa que você estava se sentindo antes, né? Exatamente. E sem dinheiro. E sem dinheiro. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos. Voltando. Eu acho que é mais fácil a gente falar, Ale, dos erros mais comuns que atrapalham você ter esse guarda-roupa inteligente. Você acha que a gente pode listar quantos erros? Ai, deixa eu pensar aqui em cinco. Fechou. Cinco erros que você comete no seu guarda-roupa constante. Nossa, isso vai puxar. Tô com medo de me identificar. Então, tá. Um. Um. Só compra peças inteiras. O que são peças inteiras? Vestidos e macacóis. Todo guarda-roupa que tem mais vestido e macacão ele é menos inteligente. Porque já é uma peça inteira. Você tem menos chance de troca. Faz todo sentido. Todo sentido. Chocada. Uhum. Dois. Então, tá. Isso, gente, é com base nos estudos realizados por mim mesmo na prática real de consultoria. Aham. Arrasou. Muitas estampas. Só roupa estampada. Ah, nossa. Nossa, graças a Deus. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto muito de coisa lisa, assim. Aham. E a estampa, ela é quase que uma armadilha, né? Porque tem estampas, por exemplo, que elas vêm como tendência e aí todo mundo compra. Nossa, eu fico assim. Pra morrer. Quando eu vejo alguma amiga minha comprando aquela tendência, assim, do momento, eu falo, meu Deus, vai dar um mês e você não vai usar mais isso. Exatamente. Não é isso que acontece? Então, assim, uma sugestão. Quem ama estampas, então dê prioridade para as peças inteiras. Porque já é uma peça inteira, então é um vestido, é um macacão, que você não vai se sentir tão preso. Porque vamos lá, a estampa já é uma informação de moda no look. Sim. Então, se você coloca numa saia ou numa blusa ou numa calça ou num short, o máximo que você vai conseguir ou uma cor neutra ou repetir os tons que aparecem, tá? Até dá para fazer coordenações para as mais ousadas, mas gera uma, sabe, gera uma informação muito tumultuada de imagem. É o famoso mix de estampas, tem que ter muito estilo para não ficar brega. Sabe uma coisa que aparece muito nas meninas que me seguem? Como se fosse uma vergonha de se vestir bem. Bem. Não que não é bom, mas é o bem no sentido de chamar um pouquinho mais de atenção. Porque eu gosto de ousar, tá, Yara? Às vezes eu estou usando um negócio, aí eu estou com uma coca. Eu vejo, eu amo. Eu adoro. E as meninas falam assim, Lê, fica lindo em você, mas eu tenho muita vergonha de usar. Então tá. E isso entrou num ponto que eu abordo muito dentro da minha consultoria que se chama pensamento sistêmico. Então cada um de nós vem de sistemas familiares com recorrências sociais diferentes. a mulher da nossa geração principalmente dos milênios pra trás é uma geração que foi muito tolida. Mais conservadora. Mais conservadora. Então chamar atenção é algo que elas têm medo mesmo. Erro número três. Qual seria o erro número três? As pessoas tendem a comprar mais parte de baixo do que parte de cima que são calças. Então pensa o seguinte, tudo que a gente usa da cintura pra cima marca muito mais porque tá próximo ao rosto. E o nosso rosto ele marca a nossa personalidade. Então se nós investirmos mais em partes de cima blusas em recortes blazers blazers sabe? A gente tem que ter mais partes de cima. Vai, erro número quatro. Erro número quatro é você comprar as mesmas cores. Cor é o elemento de maior impacto visual. O corte também é importante, mas a cor ela tem impacto visual muito marcante. Então por exemplo, não adianta você ter três blusas pretas. Você vai ter uma blusa preta, a outra marinho, a outra maravinho, a Yara, é... Tipo, a não ser que seja uniforme. Não, aí não tem muito o que fazer. Exatamente, então no seu uniforme você vai ter, sei lá, se você transpira mais, você vai ter uma para usar por dia, você vai ter várias blusas brancas, se for uniforme, se for a blusa preta, aí tudo bem. Mas para um guarda-roupa inteligente, ter diversidade de cor é interessante. Por quê? Porque a mesma cor é como se você estivesse usando a mesma roupa. Visualmente as pessoas não captam todos os detalhes para saber que você está com uma blusa diferente. Mesmo que seja basiquinha, que tem gente que pensa assim, ah, mas eu tenho que ter cinco blusas brancas para eu ter várias opções, ou seja, é como se você tivesse uma só. É como se você tivesse uma só. Então, sabe aquela fala das pessoas, ah, eu tenho a sensação de que eu estou sempre usando as mesmas coisas? Faz todo sentido. Acho que eu peco um pouco nisso aí. Se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, deixa um likezinho, que ajuda muito, ajuda muito em área. Quando a pessoa deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é relevante, ela entrega para outras meninas que também precisam dessa ajuda, desse vídeo, que inclusive eu estou aprendendo muito e estou amando. Então, deixa o like, se inscreve, comenta aqui sua dúvida, você pode responder no seu Instagram, depois nos stories, enfim, tem um último erro agora? Tem um último erro. Erro número cinco. Que ele meio que retoma o nosso primeiro assunto, que é o fato de você querer peças diferentonas, babadeiras, sendo que nem o essencial você tem. Polêmico isso também. Sabe por quê? Imagina, tudo precisa de uma base, de uma estrutura, tá? É claro que o básico para um pode não ser básico para o outro. Lógico. Mas todo mundo tem o conceito de que ter um bom caimento, um bom corte, uma boa calça jeans para quem ama jeans. Não, Yara, só usa alfaiataria, tá? Uma boa calça com corte alfaiataria, seja num tom de bege, marrom, neutros, azul, marinho, é uma peça que se for o seu estilo, ela é um básico para depois você colocar uma blusa de pelinho, sabe? Para depois colocar plumas, paiteza e tudo que você curtir. Mas quando você não tem essa base, que você só se deslumbra com a modinha, você vai complementar com o que? Aí você tem que ficar naquela coisa de comprar coisas diferentes toda semana, qualquer evento, qualquer coisa que aparece, ai meu Deus, eu preciso disso, ai meu Deus, eu preciso disso, o que eu tenho já não dá para usar mais, e ai como que a pessoa faz? Ela está de frente com o armário dela, tem aquele monte de coisa, o que ela faz para se desapegar? Então olha só, a primeira coisa é faça um plano de revitalização, que eu vou ensinar umas dicas bem práticas aqui agora, então você não passou por uma consultoria, você não fez nada técnico, só assistiu esse vídeo, então a primeira coisa que você é a sua ideia fracasso, as roupas que você mais usa contém a ideia de que ela funciona para a sua rotina, e ela é confortável dentro do seu estilo, então vamos pensar o seguinte, aquela altura de cintura, aquele tipo de calça, aquele tipo de blusa, são as peças que eu mais uso, por quê? E ai você vai descobrir que você gosta daquele tipo de cintura, daquele tipo de tecido, independente da tendência, independente da tendência, daquele tipo de gola, bota atenção naquilo que você mais ama com os acertos do que tem aquela peça, porque a gente não tem hábito de refletir sobre isso, então você vai aprender muito com aquela peça, e ai você vai notar que modelagem não muda, o que muda é o modelo, qual a diferença? Modelagem é aonde a cintura está e você se sente valorizada, é aonde tem a sua marcação de cintura ideal, sabe, aquelas pessoas que as vezes reclamam que tem muito busto, muito braço, muito ombro, e ela não curte muito volume, e não sabe porque que comprou exatamente as blusas com volume na região que ela não curte, foi falta de atenção com ela mesmo, porque ela já sabe, já está ali o sentimento do que ela não gosta, então até os nossos fracassos que estão ali, nos ensinam, você separa essas roupas que coloca e sempre tira, sabe aquela roupa que você coloca e tira, eu quero usar mas eu não consigo, coloca e tira, coloca e tira, ela está te mostrando alguma coisa, nossa, muito interessante isso, outra coisa, um monte de gente compra roupa que precisa de ajuste, bainha, ajuste de cintura, e nunca faz, aí fica lá para, eita, é possível ficar bem vestida usando roupas da Shein, olha só, é possível você ficar bem vestida com qualquer roupa, eu tenho uma questão filosófica em relação a essa empresa, entendeu? Não que eu seja contra a essa empresa, é porque normalmente eu prefiro marcas e roupas que circulam dinheiro dentro, próximo, né? Por exemplo, eu compro muito online, mas marcas brasileiras, sabe essa coisa? Eu dou essa preferência. E tem a questão da qualidade que é questionável, né? É muito, exatamente. Então assim, a ideia é que dentro das possibilidades financeiras de cada um, todo mundo pode se vestir bem. Se você tivesse que escolher quatro, não, quatro é muito, vai, três peças essenciais do seu guarda-roupa, quais seriam? Ah, é fácil pra mim, três peças, uma calça jeans, um bom corte, um blazer, tá? E um cropped que eu sempre uso que é mais, ele é sequinho, ele não tem nada de linho mais compridinho, porque todas as vezes que eu coloco essa calça jeans, esse blazer, esse cropped, eu me sinto muito bem vestida. Ah, isso é tudo. Olha, eu falaria também blazer, porque eu amo, sou apaixonada. Calça jeans nem tanto, calça de alfaiataria, eu amo, eu acho que uma blusinha assim, um off-white, um branquinho, um cropped mesmo, acho que seriam essenciais pra mim também. Então, eu uso muito a calça de alfaiataria, mas como eu tô falando de essencial, aí vem, né, o jeans, ele aguenta mais. Aguenta. Mas eu tô naquele momento da vida que eu preciso de um bom jeans. Ah. Porque eu vim daquela vibe flare, daí a pouco eu amo jeans, mas eu não tenho aquele jeans, sabe? Eu tô fazendo uns estudos, depois eu vou compartilhar com vocês sobre jeans. Fechou sobre jeans? Sobre jeans. Arrasou. Por exemplo, eu acho o jeans das are extremamente seco. Eu não sei o que seria seco. Eu não acho confortável, é como se ele fosse mais enrijecido. E aí, quando ele tem um pouquinho mais de elastano, ele cola muito no corpo. Sim, aí não casa comigo, porque não fica legal. É, mas é outro estilo. Outra coisa que eu odeio, lavagem. Pra mim, o jeans, ele tem que ser... Eu odeio lavagem, não gosto de buraco, assim, corte essas coisas no jeans. Aí eu tô sem um jeans ideal, preciso de indicações. eu acabei de fazer um teste agora que vai chegar, ainda não chegou. Tem mais alguma dica secreta, assim, pras meninas que estão assistindo? Tem, 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 tem. Essa ideia do guarda-roupa inteligente, ele tem muito a ver com o quanto você consegue deixar visualmente exposto aquilo que é da sua rotina. Então, vamos dizer, agora a gente tá no outono e inverno. É época dos casacos aparecerem. Só que eu vejo que as pessoas deixam os casacos tumultuados com as roupas de primavera, verão o ano inteiro. Então, visualmente, o seu guarda-roupa, ele tem que refletir o que você tá usando naquele período. Então, se a gente tá na primavera, no outono e inverno, é um período pra gente ter visualmente exposto o que é de outono e inverno. Então, você tá falando pra trocar? Trocar. Exatamente. Eu vou fazer isso. Aí, por exemplo, quando terminar o inverno, já entra primavera e verão. Então, o que eu vou fazer? Meus casacos, eles vão... Quem tem espaço, vai pra um outro guarda-roupa. Eu não tenho espaço, vai pra uma mala que fica em cima, assim, no meu closet. Legal. Eu tenho um baú da minha cama. Isso. Que dá pra fazer isso. Isso é muito interessante. Visualmente, tem que estar exposto. Outra dica express muito boa é o seguinte. Faça um teste de uma peça, três looks. Cada parte de baixo, rendendo três looks com uma parte de cima diferente, cada parte de cima diferente. Nossa, eu vou fazer esse desafio no meu Instagram. É muito bacana. E aí, você põe pra fotografar que, no final, a pessoa tem um mapeamento do seu guarda-roupa. Ela já sabe tudo que ela tem. E possíveis combinações. Quando ela estiver sem paciência, já tá lá. Olha só, eu vou contar um segredo. Yara vai aparecer no Conselhos de Frida em breve, que é o meu podcast junto com a Marcele. E tem mais um monte de dica secreta lá, não tem? Tem. Nossa, foi uma amada. Eu fiquei apaixonada. A gente gravou antes desse vídeo aqui. Eu falei, Yara, você tem que ir lá pro meu canal, porque assim, as meninas têm muitas dúvidas e eu gosto muito desse assunto. Eu sou apaixonada. Eu acho que, assim, tem esse lado cultural, né? Que as mulheres têm vergonha de se arrumar. Mas tem um outro lado que, quando tudo tá ruim na sua vida, você coloca, coloca um look maravilhoso, se veste, né? Se maquia e se olha no espelho, cara, você já vê uma mulher forte e segue a sua rotina assim, de outra forma, né? Se a gente fica só naquela preguiça de, ah, eu vou passar o dia de pijama, quem tá no home office até hoje, quem já era do home office como eu, ah, eu vou passar o dia de pijama porque eu tô em casa, não faz isso, sabe? Se conheça, separa as peças que te valorizam e que você se sente bem, né? Dentro da sua formulagem de corpo, óbvio. E aí, quando você estiver num dia ruim, se esforça, porque faz toda a diferença, não faz? Não, isso é um dos conceitos da consultoria de imagem que diz, como eu me vejo, eu me comporto, sabe? Então, se eu me vejo mal, se eu olho pra mim e tô mal, eu vou ficar mal. Então, agora, se eu me visto, sabe? Pra eu me sentir bem, aquilo já levanta meu astral. Uma dica, coloca cor, coloca um batom, coloca algo pra vibrar cor, ela traz essa vibração de energia, de alegria. Então, usa isso a seu favor, sabe? Usa isso como um empoderamento mesmo, sabe? De você... É a nossa arma, né? É, a gente tem uma arma muito, muito legal pra se sentir forte. Inclusive, se você quiser, né, a consultoria da Yara, vou deixar aqui embaixo todas as redes dela pra você mandar uma mensaginha. Acho que vai fazer uma diferença na sua vida, né, Yara? É maravilhoso. E aqui tem o site também, o site tem tudo detalhado, valores, tudo certinho, com muita transparência e qualquer dúvida, lá no WhatsApp, na bio, no site também tem o link direto pra minha equipe de WhatsApp. Arrasou. Tô, assim, me sentindo honrada com essa diva na minha casa! Yara, obrigada. Acho que as meninas amaram, você ajudou muita gente. Eu tô me sentindo, assim, outra mulher. Principalmente nesse negócio das cores, já sei que eu tô errando, tá? Vou ter que comprar cores diferentes, porque eu tô muito ali naquela paleta, porque eu fiz minha paleta, agora eu vou ter 700 roupas, é, púrpura, é aquela cor, aquele roxo que é mais fechado. Nossa, agora eu vou ter 700. Bom, eu vou te propor um desafio, sabe? Você vai ficar lindo com aquele verde lima, bem brilhante, bem lima. Tá, eu tenho uma blusa. Amo, amo. Que é bem aquele livro ali, ó, que eu coloco ele perto do pescoço. Esse aqui? Isso, olha, gente. Já gostei. Gente, um beijo. Tchau. Tchau.